Penúltima noite de festa aqui na Expo Agro Goiatuba 2022, hoje tivemos a visita ilustre do deputado federal Adriano Dubaldi e também tivemos aí a terceira noite do rodeio em touros e cavalos, além dos nossos convidados que passaram na tela da Leão TV. Nono dia de festa, quase que eu fiquei perdido aqui, todos os dias, nono dia de festa, quase já finalizando a pecuária, vai deixar saudade, olha essa Expo Agro Goiatuba vai ficar na história da região sul do estado de Goiás, não é vereador? Muito boa noite, meu amigo Beto Puzain. Boa noite, Túlio, boa noite a todos da Leão TV, é sempre um prazer estar com vocês aqui e hoje nada melhor que estar aqui uma pessoa que ajuda a nossa cidade, Adriano Dubaldi, é um cara que sempre está aqui trazendo muitas coisas para a nossa cidade, é uma pessoa maravilhosa que vamos estar ajudando, trabalhando dia e noite, para ser um cara que vai ser uma pessoa mais votada aqui do estado de Goiás, é um pré-candidato a deputado federal, que sempre está aqui com a gente, conosco, um amigo, e não, e um cidadão goiatubense, nós temos que dar o tiro para esse homem, porque ele é maravilhoso mesmo, ele é uma pessoa que ajuda mesmo o nosso município e nada mais do que o Adriano estar aqui junto sempre com a gente, né? Tá certo, eu vou aproveitar aqui o seu Adriano Dubaldi, hoje, né, é festa, hoje é festa, é a Expo Agro de Goiatuba, mas não podemos deixar, quando a gente percorre aqui na pecuária, a gente vê ali uma patrola, um caminhão, né, uma outra, eu creio que é patrola também, e tudo, um nome só, Adriano Dubaldi, né, através do senhor deputado federal, através das emendas, e olha que o senhor teve pouquíssimo voto no primeiro momento em Goiatuba. Obrigado, obrigado pela oportunidade de estar falando aqui ao Leandro TV, agradecer ao Beto Buzain pelas palavras, gratidão a Deus, ao povo de Goiatuba, ao Zezinho Vieira, que me deu oportunidade de poder trabalhar por esta cidade, eu não posso dizer aqui da competência da sua equipe, da dedicação do prefeito e, é lógico, da Câmara de Vereadores Coesa, trabalhando e realizando uma festa maravilhosa, que, como você disse, vai deixar saudades e é um momento de retomada do Brasil, do mundo, de Goiás, de Goiatuba, e aqui começa com o pé direito, dando à população uma festa à altura de todos nós, que pagamos impostos e queremos qualidade de vida, isso aqui é qualidade de vida, Goiatuba dá exemplo para o Brasil. Para Goiatuba, eu até comentei com ele há poucos instantes, mas ele vai até passar ali daqui a pouco numa rua ali, né, que está patrola, está caminhão, aí eu até perguntei, Zezinho, de quem que é aí? Adriano, 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 tudo do deputado Adriano, né? É, isso é apenas o que salta os olhos aqui no parque, né? Mas o deputado Adriano tem feito essa parceria conosco já há muito tempo, temos grandes obras com grandes relevâncias, estão aqui sendo mostradas para a população, que está sendo executado no momento, como o Jardim Santa Paula, terminando de executar o Bandeirantes, o Recreio de Bandeirantes, e várias outras obras vão ser executadas, nós até listamos e vamos dar início em breve, há exemplo até da própria feirinha do Buriti Parque, a famosa feirinha, que nós vamos estar dando início em breve. Mas também tem, juntamente em contrapartida, do município, em partes, mas lógico, a grande maioria é do deputado, e na saúde, tem feito um grande trabalho aí junto com a gente, colocando emendas para a nossa saúde, é incansável. Hoje soma-se quase 11 milhões de reais que o deputado tem com essa parceria aqui com o município de Guiatuba. Mas é que eu sempre falo, nós precisamos de pessoas igual ao deputado Adriano do Baldi. Quando ele chegou, nós buscamos essa parceria, pessoa que não fez promessa, é da maneira que nós fazemos a nossa gestão. Nós assumimos compromissos e os compromissos são cumpridos. Mas é da mesma forma, assumiu o compromisso, está estendendo a mão para Guiatuba, desde o início do mandato, e até hoje fazendo esse trabalho, essa parceria, estendendo a mão para os gestores, estendendo a mão para a Câmara de Vereadores, que estendendo a mão para nós, com certeza, está fazendo, nós conseguimos resolver todas as demandas dos munícipes aqui em Guiatuba. Então, com certeza, é um grande companheiro, é a pessoa hoje, que quando eu sempre falo, é a palavra-chave para mim, é a gratidão. E somos muito gratos por ter um companheiro igual ao deputado Adriano do Baldi. Tenho certeza que todos nós, guiatubenses, vai chegar no momento certo, vamos reconhecer, na pessoa dele, o nosso companheiro, que ele realmente faz para o Guiatuba. Está certo, e dessa forma, eu agradeço ao deputado, mais uma vez, ao prefeito, e vamos festar. Dois convidados super especiais, Wanderilson Seabra, boa noite, mais uma noite de festas. Você aqui está presente com sua esposa, o que você tem notado da estrutura dos shows, de toda a organização dessa festa? Boa noite, boa noite a todos. Olha, uma festa excelente, né? Realmente, essa festa foi muito boa mesmo, eu e a população de Guiatuba está muito satisfeito com tudo isso, né? O prefeito Zezinho está de parabéns, que realmente ele conseguiu fazer um evento, que realmente foi o maior evento do sul de Goiás. Festa campeã. Mais uma noite de festas, você aqui está presente com sua esposa, o que você tem notado da estrutura dos shows, de toda a organização dessa festa? Boa noite, boa noite a todos. Olha, uma festa excelente, né? Realmente, essa festa foi muito boa mesmo. Eu e a população de Guiatuba está muito satisfeito com tudo isso, né? O prefeito Zezinho está de parabéns, que realmente ele conseguiu fazer um evento que realmente foi o maior evento do sul de Goiás. Festa campeã. Mais um convidado nesta noite especialíssima aqui na Espo Agro Goiatuba 2022, penúltima noite. Estamos aqui com o Vitor. Vitor, o que você está achando sobre tudo nessa festa? Os shows, o pessoal, as barracas, a boate. Tem aproveitado bastante? Tem aproveitado bastante. O Zezinho superou a gente com a grande festa que ele fez na cidade. Há um bom tempo que a cidade de Goiatuba tinha deixado de ser a princesinha, podemos dizer que ela voltou a ser agora. Tem que o comerciante, né? Inclusive, você notou que festas como a Espo Agro, as festas movimentam mesmo o comércio, aumentam as vendas? Movimenta, realmente movimenta. Foi muito bom ele ter feito isso, né? Porque precisava, Goiatuba você precisou, um ótimo gestor aí. Mais uma super convidada especial nesta nona noite aqui da Espo Agro. Nos conte o que você tem aproveitado dessa festa, veio todos os dias. O que você acha sobre tudo isso? Os shows, as estruturas, os bares, a boate. Você tem aproveitado tudo isso? Bastante, principalmente eu gostei muito do show do Zé Felipe e do Luan Santana, pra mim foi um dos melhores que teve. E é isso, a gente tem vindo bastante. A gente é de Morrinhos, a nossa turma toda aí. Sempre que dá, a gente tá vindo. Então, você recomenda a 37ª Espo Agro. Pro pessoal que ainda não veio de Morrinhos, pode vir tranquilamente. Demais, foi o melhor de Goiatuba. Agora estamos com três convidados, o trio aqui, o trio mais famoso da Espo Agro 2022. Alguns aqui vieram de Aluândia. Você que é da casa, está gostando da festa da Espo Agro, o pessoal, as comidas, as barracas, tem aproveitado bastante? Demais, muito bom. Parabéns, Zé Zin. Você veio a alguns shows, como você me falou. Qual show que você mais gostou? Matheus e Cauã, com certeza. Por qual motivo? Ah, não sei, o sertanejo toca no coração. Então, vamos aqui convidar com o nosso amigo de Aluândia. Primeira vez que você está na festa. Está gostando do que está vendo, tudo isso? Ótimo. O problema da cena é o frio. Não veio de blusa, né? Perdi minha blusa no ônibus. E você também, que veio todos os dias. Está gostando da festa, da estrutura, dos shows? Claro, eu que estou presente aqui todos os dias nesse show. Excelente pecuária. Eu que vim de Pontalina para presenciar esse evento. Muito espetacular. Claro que eu vou vir nos próximos e os próximos eventos. Muito bom. É isso aí. Obrigado a todos vocês. Sejam bem-vindos a Goiatuba e boa festa. Tchau, obrigada. Valeu.